Mas o povo brasileiro, senhores, e detentores de poder nessa república, que está atento, o povo brasileiro dará, na hora certa, os protestos devidos, as repulsas devidas em todos os estados da federação. Que ninguém tenha coragem de levantar-se contra esses poderosos corruptos nessa república e que hoje vive nos balcões de negócio dos seus gabinetes, levantam a realidade brasileira do que está acontecendo nas ruas. As ruas pedem o fim da corrupção, as ruas pedem o fim da impunidade, as ruas pedem mais liberdade. Mas é em favor do povo trabalhador, do povo brasileiro e dos jovens brasileiros, senhor presidente. Em respeito ao futuro desse país, eu aqui penso aos senhores deputados, sou a favor dessa medida provisória.